A reunião de Câmara do Entroncamento de 1 de Outubro não teve transmissão online pelo facto do vereador eleito pelo Chega, Luís Furinho, ter vestido uma t-shirt do grupo ultranacionalista e de extrema-direita 1143. Segundo o Presidente da Autarquia, o socialista Jorge Faria, a transmissão online das reuniões camarárias visa dar transparência ao funcionamento das instituições democráticas, referindo que não podia dar continuidade à mesma devido à t-shirt do vereador. A decisão do Presidente gerou um clima tumultuoso entre os vereadores da oposição, que não concordaram com a decisão de suspender a transmissão, acusando Jorge Faria de repetidos atos de censura para tentar calar a oposição. O senhor, que não gosta, tem que impover a colocação, e se não quiser a porta de sair, a porta da criança do meio da casa, esta é uma dressa nacionalista, dos depredadores portuguesas, de discurais. O senhor não gosta, tem que ter o direito de parar as transversões democráticas. E vou filmar, eu não estou a filmar. Quando eu começar a falar, vou filmar comigo, se eu gosto ou não gosto. Isto é simplesmente orgulhoso. Isto é mesmo a terra dos fenómenos. Eu quero fugir ao fenómeno, para sermos uma terra de ferroviários. Mas pelos fiches que temos vezes... Ó Sr. Brasileiro. Ó Sr. Brasileiro, não dê música. Eu já lhe teria dado um monte de ajuda. Pelas pessoas e pelas... O Sr. Brasileiro, 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 o Sr. Brasileiro. Sistema de Psychologia do Sr. Brasileiro, o Sr. Brasileiro, o Sr. Brasileiro, o Sr. Brasileiro, a vinte e a 20h-h. A vinte e a duas folha, meus